Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Fiscalização intensa nos postos de combustível em todo o país. O Procon está de olho para verificar se o desconto de 46 centavos no diesel está chegando ao consumidor. Em Brasília, a repórter Raíssa Lopes acompanhou uma das etapas da fiscalização. Os fiscais do Procon estão verificando a nota fiscal de venda do combustível pelas distribuidoras aos postos e também a de revenda ao consumidor. Assim, vão conferir se o desconto foi repassado ou não. Além disso, o posto deve informar de forma clara em um cartaz, faixa ou algo similar, valor cobrado antes e depois de 21 de maio, quando o desconto de 46 centavos passou a valer. Vamos nos próximos dias até que todos os postos realmente estejam repassando o desconto dos 46 centavos. Não foram encontradas irregularidades. No entanto, o cartaz que traz os preços antes e depois do desconto estava pequeno e os fiscais do Procon pediram para que o estabelecimento faça uma placa maior. Só no Distrito Federal, são 322 postos de combustível. A meta é fiscalizar todos. O consumidor, ao chegar no posto, tem que verificar, tem que saber o valor que era praticado até o dia 21, o valor que está sendo praticado agora e o desconto que está sendo dado. Enquanto o Procon perceber que não houve adequação de todos os postos, a gente vai continuar fiscalizando. Caso você encontre um estabelecimento que não esteja repassando o desconto, ligue para o Procon no 151. As sanções vão desde multas até a cassação de funcionamento de estabelecimento. De Brasília para a TVNBR, Raíssa Lopes. E ainda os combustíveis. O presidente da Petrobras disse hoje que a estatal pode rever a política de preços. A decisão vai depender do resultado da consulta pública, que vai ser feita pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O governo quer ouvir a opinião da população e empresários sobre a política de preços dos combustíveis. A consulta pública da ANP vai ser realizada entre os dias 11 de junho e 2 de julho. Podem participar órgãos e entidades dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, representantes do mercado petrolífero e consumidores. Mais informações no site da ANP que aparece aí na tela. E o Brasil vai ganhar mais investimentos vindos do setor de petróleo. Os leilões de áreas de exploração do pré-sal renderam hoje mais de 3 bilhões de reais. Três dos quatro blocos leiloados foram arrematados. O bloco de Uirapuru fica localizado na Bacia de Santos, em São Paulo, e tem área de mais de 1.200 quilômetros quadrados. Ele foi arrematado pelo consórcio formado por Petrobras, Petrogral, Estatóio Brasil e ExxonMobil Brasil. Também na Bacia de Santos está o bloco Três Marias, com mais de 820 quilômetros quadrados. Ele ficou com o consórcio formado por Petrobras, Chevron Brasil e Shell Brasil. Já o bloco Dois Irmãos fica na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e tem mais de 1.400 quilômetros quadrados. Foi arrematado pelo consórcio formado por Petrobras, Estatóio Brasil e BP Energy. O bloco Itaimbezinho, localizado em Campos, não teve ofertas. Dezesseis empresas participaram do leilão, o número recorde. Serão cerca de 738 milhões de reais em investimentos. No total, foram arrecadados 3,15 bilhões de reais com bônus de assinaturas, pagamentos que a empresa faz quando assina o contrato de exploração. Mas o diretor-geral da ANP mostra que o valor repassado para o governo e para a sociedade tende a ser muito maior. O que vai trazer resultado para a gente mais à frente é a atividade, é a produção, é a geração de emprego, é a geração de royalties, é a geração de imposto de renda, é a geração de partilha de óleo lucro para a União. E como resultado desse processo que nós vivemos hoje, a nossa estimativa é de que as receitas esperadas pela União, ao longo desse processo, União, Estados e Municípios, cresça em 40 bilhões de reais. É muito mais do que o bônus de assinatura apresentado hoje. Isso é fruto do ágio que nós tivemos nas ofertas, mostrando efetivamente o potencial que o pré-sal tem. E os brasileiros estão poupando mais. É o que mostra o levantamento do Banco Central. Em maio, o volume de depósitos na poupança superou os saques em 2 bilhões e 400 milhões de reais. Foi o melhor resultado para o mês desde 2013. Atualmente, a rentabilidade da poupança é equivalente a 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial, a TR. Essa fórmula, no entanto, só é aplicada quando a Selic está abaixo de 8,5%, como ocorre neste momento da economia. No ano, a caderneta já acumula um saldo positivo de 1 bilhão e 710 milhões de reais. Há uma semana da Copa, aumenta a expectativa com o Mundial de Futebol. E os 60 mil brasileiros que vão viajar para acompanhar os jogos lá na Rússia, ganharam hoje um guia com dicas sobre legislação, costumes, documentação e contatos das representações diplomáticas brasileiras no país sede da Copa. A Rússia será o palco da Copa do Mundo deste ano, que começa no dia 14. E José Newton vai para lá acompanhar o Mundial. Ele já está pronto para a viagem. O rubro, moeda russa, está nas mãos. Os ingressos para todos os jogos da primeira fase do Brasil também. Essa credencial é o FNAID, a identidade dos torcedores, obrigatória para a entrada nos estádios. O passaporte, ele já renovou e até as camisas já estão separadas. O bancário aposentado vai ficar 20 dias na Rússia e toda a viagem foi planejada com antecedência. A aventura é muito interessante, a confraternização com os torcedores do mundo todo, a alegria das pessoas, é muito interessante, é muito gostoso. O clima da Copa do Mundo é um clima muito favorável, positivo. As pessoas estão lá para se divertir, para confraternizar, para torcer. Então é muito interessante, as experiências são fantásticas, a aventura é inesquecível. Contando com a do Brasil, esta é a quarta Copa que José Newton participa e por isso já ganhou experiência. E para facilitar a vida de quem vai à Rússia, os Ministérios de Relações Exteriores e do Esporte lançaram o Guia Consular do Torcedor Brasileiro. A cartilha traz várias orientações, como o que evitar no país, documentos importantes para serem levados e contatos das representações diplomáticas do Brasil. Vão ser impressas 3 mil unidades na Rússia e o material também está disponível na internet. Os aeroportos, para os brasileiros, forem chegando nas embaixadas e pontos que o Brasil tiver representação, exemplo da Casa Brasil, etc. Os brasileiros que vão à Rússia precisam ficar atentos à legislação. Há restrições, por exemplo, para fumar e tomar bebida alcoólica. Bebidas alcoólicas não podem ser ingeridas em espaços públicos, é infração, punível com multa, fumar em locais públicos, como restaurantes, hotéis, estações de transporte público, também é infração. Normalmente, a Rússia recebe um número baixo de turistas do Brasil, mas só nesta Copa do Mundo, mais de 60 mil brasileiros compraram ingressos. E esse número deve aumentar. Por isso, o Ministério das Relações Exteriores está aumentando as representações no país. Além da Embaixada em Moscou, foram abertos mais cinco postos consulares temporários, em São Petersburgo, Kazan, Samara, Sochi e Rostov. Nós criamos outros postos que terão atribuições de orientar o torcedor brasileiro, quanto à documentação, como se comportar nos estádios, a legislação russa, os regulamentos da própria FIFA, que são especificamente aplicados dentro dos estados de futebol. As medidas do governo federal são para que os brasileiros que vão à Rússia tenham uma viagem tranquila e se preocupem apenas em torcer. O ideal seria realmente coroar essa viagem com um título. Seria maravilhoso. Nós ficamos por aqui. Você pode revir as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho